Que maravilhoso esse país, cara. Que maravilhoso, né, mano? Como é que a gente pode ficar? É um que é corno, o outro que fala de empalamento, o outro que... É muito bom. É muito bom. É sem querer. É sem querer. Ele acha que tá abalando, né, além de tudo, velho. Sei lá o que a gente tem que fazer. A gente tem. Fala, seus mal diagramados. Bezzi, já faz bastante tempo, né, que o punk meio que respira por aparelhos. Vai ou não dizer aqui que não. Não, não é bem assim. Lá no underground tem gente atraindo 30 pessoas para os shows e mantendo a banda enquanto faz Uber em paralelo. A gente sabe disso. A gente sabe que isso acontece. Mas o que a gente quer dizer é que perdeu, né, aquele impasto que tinha na época de Inocentes, Garotos Podros, Ratos de Porão. Cólera. Cólera, 365. E hoje virou um negócio lá sub-sub-nicho, né? Mas teve alguém que tá fazendo um trabalho... Que legal isso. Pra resgatar o punk e tá dando muito certo. E é uma pessoa inusitada nesse sentido. Que é o Sérgio Moro. Depois daquele vídeo do Batoré Real falando daquele jeito... Quem é o Sérgio Moro agora e quem é o Batoré? Não dá pra saber, cara. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Qual dos dois aí tá atacando os punks? Presidente, fecha o Senado. Fecha a Câmara dos Deputados. Fecha o STF. É verdade. Os punks da periferia, né, na época de Gilberto Gil ali, com essa grande música. João Gordo, nosso amigo que ainda tá fazendo na loja dele. Cólera vai tocar ali agora essa semana. Tem uma galera que existe, hein? Tem uma galera lixomania, eu lembro. Assim, a gente fez quando tinha uma revista, uma matéria com eles e tal. Tem uma importância muito grande aqui no Brasil. O Sesc Pompeia recebeu o primeiro grande festival de punk aqui em São Paulo. Mas realmente, assim, se o rock morreu, imagina o punk, né? É verdade, cara. E assim, a gente teve algumas coisas que aconteceram no punk brasileiro que deixam tudo mais esquisito e ridículo, né? Um povo ali do Garotos Podre apoiando o Aécio, sendo antipetista. E o mal teve que sair da banda. Depois ele conseguiu retomar o nome. Enfim, a gente viveu aí uma época dos punks envelhecendo também, né? Os tiozinhos ali já estão numa fase que eles estão mais se preocupando em comprar Cialis na promoção na Ultrafarma do que, de certa maneira, levantar a bandeira aí de qualquer ideologia. E é o que a gente tá vendo. Talvez eles nem entendiam as letras, né? Porque tem muito disso. O cara que toca baixo de guitarra e bateria, às vezes, não entende a letra de quem tá cantando. Ah, que isso. Acontece, velho. Pode acontecer, mas você vê. O ano passado, o retrasado, eu nem lembro mais. Parece que a gente viveu 10 anos no último ano. Quando o Dead Kennedys vinha pro Brasil e aconteceu aquele... O Cristiano Soares fez o pôster dele, que eles não aprovaram, né? Que era uma alusão ali ao Bozo, à milícias. O cara já ali na frente fazendo isso, né? Sim, sim. E ali você percebeu que os caras já estavam em isentão. O Dead Kennedys sem o Jello Biafra, que pra mim não é Dead Kennedys, né? Não vieram, né? Não, nem vieram. Eles não vieram pro Brasil. Cancelaram, é verdade. É, e virou Dead Galinhas, né? Dead Frangos, porque ficaram com medo de vir ao Brasil e ver se dava uma ruim aí, né, cara? Isentão, né? Isentaço, uma hora dessa, né? Dead Kennedys, qual a história que tem. Mas, dito isso, tudo que a gente falou aqui, pra não ter que ler comentário de gente, não, tem a banda aqui, mano, Facada no Bolsonaro, que vai muito bem no Espírito Santo. Tudo bem, gente. A gente sabe disso daí. É que a gente tá falando que, apesar disso, tem alguns eventos que, de fato, tão tentando aí dar um espaço legal pro punk há muito tempo, como é o caso do Facada Fest, que surgiu em 2017, e tem mantido um rolê bem bacana lá no Pará. Mas era um negócio de nicho também, porém, agora, tá se transformando e tá sendo citado tanto quanto o Lollapalooza e o Rock in Rio, por causa do Sérgio Moro. Parabéns, obrigado. Sérgio Moro, por favor, nos processe. É verdade, cara. Por favor, nos note. Nos note. Sabe? Porque aí, gente, o canal vai pra frente, cara. E o Facada Fest, apesar de que eu venho aqui dizer, eu vi os cartazes ali, eu achei de mau gosto, não achei legal os desenhos, achei assim, um palhaço empalado. Não sei, eu acho que dá pra passar a mensagem de outra maneira. A gente não tá discutindo isso, mas se for discutir a estética, eu não gostei. Eu não gostei dos cartazes ali. O Bigode Fernandes era mais legal, né, o cartaz do Cristiano. Ah, sem dúvida, era maravilhoso. Esses do Facada... Mas aí, cara, a gente entra na seara do ridículo, né? Porque a gente tem policial amotinado no Ceará, a gente tem miliciano sendo morto na Bahia, e o Sérgio Moro tá se preocupando com a volta da TV Globinho e com o festival de punk em Santarém, velho. Tem muita coisa a fazer, né, o Sérgio Moro. Você percebe quais são as prioridades dele, né? Sim, sim. Você vai ver o ministério dele, não fez absolutamente nada. Não sei, talvez o Eduardo Bolsonaro, assim como entrevistou o Weintraub no programa dele, entreviste o Sérgio Moro pra gente saber se ele fez alguma coisa, né? Não, tem aí uma medida muito boa do Sérgio Moro que pode ser relevante contra o crime no Brasil, que é pintar dentro dos presídios a seguinte inscrição, não se filie as facções. Aí vai parar a filiação de facção mesmo. Olha, cara, medida boa, né? Que grande pra polinagem. Medida boa, cara. Pintar com cal ali ainda dá trabalho pras pessoas, né? Cara, mas você falou das ilustrações, o que deixa tudo mais aí irônico é que o Sérgio Moro viu numa ilustração de Hitler e de um palhaço o chefe dele. Ninguém disse que era o Bolsonaro. Era um bolso, palhaço bolso. E o outro era o Hitler vomitando, gente. Você que viu o Bolsonaro. Aí é você que tá sugerindo que é ele. E aí eu acho que ele também, de certa maneira, já tá de olho em 2022. falando pras pessoas, olha só o que é o presente de vocês, um palhaço e um Hitler. Eu tenho que defender esse score aí, esse ser abjeto, né? Ninguém falou. Ele deve pensar falando com a conja ali, porque deve ser a única pessoa com quem ele conversa, né? Sim. Quem aguenta o Sérgio Moro? O Sérgio Moro participou de um evento aí com o Eduardo Moreira, esse final de semana, assim, falou 50 minutos e não falou nada, pelo que eu ouvi, né? Ah, imagino que sim. Agora você já imaginou o tipo de pessoa que chegou e buzinou na orelha do Sérgio Moro e falou, olha, mano, dá uma olhada naquele festival de punk lá, que o negócio tá feio. O Eduardo Bolsonaro, que era uma pessoa que participava, assim, do hardcore infantil do Rio de Janeiro, do Foro Fan. Que é aquele hardcore do Água com Açúcar, né? Pode ser que tenha chegado em algum grupo de WhatsApp do Eduardo Bolsonaro antigo, cara. Pode ser que sim, mas a pessoa que assumiu esse tipo de passagem aí de informação pro Sérgio Moro foi um tal de Edson Salomão, que é chefe de gabinete do Douglas Garcia, deputado estadual aqui de São Paulo, aquele cara lá que foi tirado do armário pela Janaína Pascoal, lembra? Ele disse que era, sim, o responsável por ter avisado o Sérgio Moro sobre isso, aí foram puxar a ficha do cara, e como todo bom bolsonarista, ele tem aí o nome cheio de citação no Jus Brasil, cara. Ah, que novidade! Que novidade! Quem poderia imaginar? Por que é que todo bolsonarista tá no Jus Brasil hoje? Não sei, cara. É impressionante. Perseguição, né? É, porque era o governo do PT, né? É, ele é investigado pelo STF, por disseminação de fake news, já sofreu o mandado de busca e apreensão em casa. Levando em conta o perfil dele, não encontraram nada. A coisa mais nociva que devia ter ali era um livro do Olavo de Carvalho, que os policiais devem ter ignorado. Quando eu li o nome dessa pessoa, eu pensei que tinha era ligado ao Templo de Salomão. Não, não, não. Não era isso, né? Infelizmente, nem isso ele conseguiu, mas ele é um cara que está ligado ao Instituto Conservador da Direita Paulista, que tem 2 mil filiados em 80 cidades. Imagina só o perfil de uma galera que é ligada a um lugar chamado Instituto Conservador. Não, pra mim o pior é ele estar ligado a um time chamado Reaças Futebol Clube. E também é outro. Sério, ele existe. É de verdade, gente. Não, existe. É de verdade. E ele também é ligado a Unicom. União dos Estudantes Conservadores. Cara, você vê, isso aí é um exemplo claro do que pode gerar a virgindade até os 30 anos. Tá falando de mim? Não. Tô falando do Douglas aí, do Edson Salomão. Do Edson Salomão. Porque assim, o homem quando transa já não é muito bom, né? Quando não transa é pior ainda, é claro, fazendo essas coisas, velho. É melhor o cara transar e ser o Eduardo Costa do que ser o Edson Salomão. Pelo menos o Eduardo Costa só passa vergonha sozinho lá. É melhor levar uns chifres, mesmo como o nosso presidente. Claro. Mas só leva chifre quem se relaciona, pô. É, então. Não é virgem, pelo menos, entendeu? Mas, cara, é muito bom, né? No fim das contas, é muito bom. Eu imagino que a esse momento, João Gordo, Clemente, o Mau, tá todo mundo aí comemorando. Pô, que beleza, velho. Conseguiram trazer o punk de novo com esse marketing gratuito, a gente não teria como fazer esse marketing porque é caro, né? É caro. Você anunciar nas redes sociais e agora não estou falando. Quanto vale um post do blogueirinho Sérgio Moura? Não é, velho. Não é. Se ele soubesse quanto vale o alcance que ele tem, ele não faria. Esse tipo de propaganda gratuita deixava de boa. O problema é o público dele, é a audiência, né? É verdade, velho. É uma audiência que ninguém do nosso lado vai querer também chegar, né? Isso é verdade, né, cara? Eu sigo o Sérgio Moura no Twitter porque tem que seguir. Eu sigo pra ofender. É, claro. Eu ofendo ele quase todo dia, mas eu sigo, não o João Amoelho. Eu sigo pra passar nervoso e ofender. Tem hora que estou com uma palpitação lá em cima e eu ver, puta, é que acabei de ver um post do João Amoelho e do Sérgio Moura. Em sequência, né, cara? Vou te cancelar, hein? Sérgio Moura, o cara que nunca falou nada sobre aquelas faixas que ofendem o Lula no litoral catarinense que até o próprio velho da Havan falou, não, eu pago isso aí se for o caso, pra ele tá tudo bem, né? Talvez o velho da Havan tenha pagado também aqueles ônibus e aqueles outdoors com a cara do Sérgio Moura também, né? Você lembra quando ele faz essa propaganda dele? Olha, mais um outdoor aqui em Salvador. Gente, ninguém, ninguém faria isso de livre e espontânea vontade, mano. Até porque as velhas que gostam do Sérgio Moura, com certeza, a essa hora aí, tá gastando parte da aposentadoria em remédio, né? E não em outdoor pro Sérgio Moura. Uma dica pra esse Edson Salomão é que se ele quer ser conservador, ele tem que ser conservador roots, entendeu? Tem que usar tacap, roupa de couro, puxar carroça sem tração animal, ser conservador roots, mano. E sobre o Facada Fest, uma coisa foi boa também naqueles banners que eles usaram. Pelo menos, eles estão popularizando o empalamento e a decapitação. Vai que dá ideia. Tá aí, Sérgio Moura, olha o que você fez pelo Brasil. Parabéns, juiz Sérgio Moura. Como diria aquele velho chorão lá da sua manifestação do Sérgio Moura. Agora só vou eu chorar. Pô, Sérgio Moura, obrigado, cara. Parabéns, cara. Agora, ao invés de tocar Eduardo Lages com o Roberto Carlos, vamos chamar uma banda de punk na manifestação. Que maravilhoso esse país, cara. Que maravilhoso, né, mano? Como a gente pode ficar? É um que é corno, o outro que fala de empalamento, o outro... Cara, quem fala de ser brasileiro é porque não tá percebendo o quão a gente é... É... Privilegiado. Privilegiado por ter um país como esse. É um mono involuntário todo o tempo, pô. Se você não riu ainda hoje, vá ao canal do Eduardo Bolsonaro e assista a abertura dos programas dele. Parece coisa do Elvis e Renato, cara. É um documento trololó completo aquilo ali, cara. Brasília. A cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu tô falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil tá começando a mudar. É muito bom. É muito bom. É sem querer. É sem querer. Ele acha que tá abalando, né, além de tudo, velho. Vamos ficar por aqui que a gente tem... Sei lá o que a gente tem que fazer. A gente tem um festival de punk pra ir agora, né? Se você quer que a gente continue fazendo vídeos assim, talvez vá pro hospital depois desse vídeo. Nos apoie aí porque tá caro pagar o... É verdade. Tá uma facada, né, mano? Tá uma facada. Seguro saúde tá muito caro. Tá uma facada. Nos apoie aí. Não precisa gastar uma facada. Você pode gastar de 5 reais até 2 mil reais. Se você quiser. Se quiser. 10 mil reais também. 20 mil. Uma rachadinha. Sim. Pode gastar também. Se inscreve, ativa as notificações, dá like nesse vídeo, comenta e compartilha. Principalmente nas redes. Tem bolsonariano ainda? Ah, cara. Mas bolsonariano não, mas fã do Sérgio Moro tem bastante. Manda lá pra tua tia que tem bandeira com o olho chorando e teu tio que usa óculos escuros pra tirar foto dentro do carro que eles vão gostar do vídeo. E pra todos vocês aí que continuam acreditando que o Sérgio Moro é diferente do Bolsonaro, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão. Tchau.